Olá, meu nome é Amanda. Eu conheci a Elia através de uma empresa parceira do preparatório e foi muito legal porque eles me indicaram ela. E aí eu entendi que para o meu projeto ir para frente, para o meu projeto poder andar, eu precisaria dar esse passo da prova de profissional. É um pouco desconfortável no começo, né? Porque tem que mexer com o lado financeiro, tem que mexer com o lado da nossa rotina. Mas é o passo inicial, porque se a gente não tiver, a proficiência não tem nem como chegar na aplicação do college, da universidade. Eu até encontrei, de falar a verdade, outros cursos em outros lugares, só que para mim o que pegou foi que, tipo, poxa, eu ia ter um acompanhamento de uma equipe que iria corrigir, especializado, tipo assim, ia focar na minha redação, no meu speaking, coisa que outros cursos, talvez mais baratos, não iriam me oferecer isso. Eu acho que é sempre a questão financeira, né? Eu acho que a gente sempre trava nessa hora, apesar de a gente saber que a gente tem que, que isso é um investimento, que isso não é um gasto, mas isso na hora me parou e aí ficou, nossa, como que eu vou pagar isso? Eu vou fazer assim, eu vou dividir? Então, assim, eu acho que isso me travou um pouco, mas assim, parei, eu sentei, coloquei as coisas, os valores aí no papel. Aí eu me inscrevi no preparatório, eu fiz um tempo de gramática e eu percebi que o meu inglês cresceu num nível surreal. Eu fiz a preparação em oito semanas, precisava de 83, né, para que esse projeto pudesse ir para frente, e eu consegui em 99. Foi muito legal poder chegar na prova tranquila, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia os processos, eu tinha tido uma equipe que tinha me acompanhado ao longo de todo esse momento. Foi muito bom poder chegar com essa tranquilidade. Para poder encaixar os estudos na minha rotina foi um malabarismo. Eu sou professora de artes, mas eu também atuo na coordenação artística de uma igreja, então eu tenho jornada dupla e à noite eu dou aula particular também. Estudos não eram quando sobra tempo, porque não sobra tempo. Os estudos eram exatamente colocados na minha agenda. Já tive semanas que foi muito difícil para mim, mas depois eu fui lá e me reorganizei. Enfim, a nota chegou depois de tudo isso e foi uma celebração muito gostosa, com amigos próximos, com a minha família, à distância, mas foi muito legal poder dar esse primeiro passo nesse projeto que está se construindo.